Fala pessoal, arroba seu móvel de madeira, se você não segue a gente nas redes sociais, segue a gente lá no nosso Instagram, arroba seu móvel de madeira e no nosso canal no YouTube, tá? Hoje eu estou mostrando aqui para vocês essa banqueta, banqueta muito bacana, bem confortável aí, toda em madeira maciça, a um preço muito bacana. Se você procura esse tipo de móvel, entre em contato conosco, a gente faz banquetas, a gente faz mesa, a gente faz cama, a gente faz aparador, então a gente tem uma enorme variedade de produtos aí que a gente produz em madeira maciça, tá? Essa aqui, por ser banqueta, ela tem um pé de 70 centímetros de altura, tá? Aqui na ponta aqui, aproximadamente 40 centímetros, tá? E ali o encosto ali, 37 centímetros. Da ponta dela lá, até o topo aqui, tem aproximadamente 1 metro e 7. Então é um ótimo produto aí para a área de churrasco, tá? Acabamento excepcional, a um preço bem bacana aí, toda rústica e madeira maciça, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dúvidas ou perguntas, me chama aí no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ou adiciona o meu número, 16 9 81 14 28 23. Obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho e até a próxima.